Um indiano estava conversando com uma brasileira, então durante a conversa, no bate-papo, no WhatsApp, então esse indiano chamou ela louca. Realmente ele queria dizer louca? Ela? É? Então vou explicar assim. Então seu amigo indiano vai voltar de novo para explicar você mais legal coisa, então antes de começar esse vídeo, deixa like, inscrever canal, então vou explicar. Olha, o que aconteceu, que eu recebi uma mensagem pela brasileira, ela falou que meu melhor amigo me chamou Pagal. Pagal significa em hindi é Pagal, ou em português você fala louca para garota, louco para garoto. Mas na Índia é uma palavra só, Pagal, se você queria dizer para garota, usa Pagal, se para garoto, usa Pagal. Então, ela está dizendo que é garoto, quando nós estamos conversando, durante a conversa, é garoto que nossa conversa está indo muito bem, mas no dentro ele falou Pagal. Então, é porque ele me chamou Pagal. Olha, na Índia, algumas vezes é melhor amigo quando ela está conversando, ela é melhor amiga está conversando. Então, ele fala, ah, Pagal. Então, é um jeito que é uma brincadeira. Ele não exatamente está dizendo que você é louca. Então, é uma brincadeira, ah, você é louca. Assim que é um jeito de brincadeira. Então, eu quando vi a conversa, eu achei que o garoto que falou Pagal, o garoto que falou louca para ela, é um jeito de brincadeira. Mas ela levou sério que ele me chamando Pagal. Ele me chamando louca. Mas não é isso, você tem que atender. Você tem que atender como que está indo a sua conversa. Então, se essa conversa está indo em brincadeira com o indiano, não precisa ficar brava. Você tem que atender o mentalidade dele. Por isso, eu falo sempre para você que se ainda você não reservou sua vaga, então, se ainda você não consulta comigo, melhor que uma vez consultar comigo, que eu posso explicar a você mais coisas. Que ali seu namorado é verdadeiro, é o mentiroso. Então, como que você tem que conversar, o que você tem que cuidar quando está conversando com o indiano. Então, quando eu vi essa conversa, eu senti que essa conversa que o garoto indiano, ou brasileiro, quando eles estão conversando, a conversa está uma brincadeira. Não é assim que ele realmente chamou ela louca. Olha, como que o indiano fala, se você conversa, então, é dois ou três jeitos. Paga-lhe. Então, é uma brincadeira. Então, quando isso está sério, paga-lhe. Então, ele vai dizer, paga-lhe. Então, isso é um jeito que, ah, que ele está bravo, então está chamando você louca, ao louco. Entendeu? Então, hoje você aprendeu duas coisas, que é como que o indiano brinca também com essa palavra. Então, se você faz assim também com seus amigos, mesmo no Brasil, então você pode deixar num comentário. Então, porque algumas vezes você vai dizer que o indiano escreve no comentário também. Então, isso que você tem que ver, como que é seu amizade com ele. Se você está melhor amigo, então ele vai escrever também. Então, não precisa levar sério. Entendeu? Então, isso que eu ensinei você, o paga-lhe, significa também, então, como que é louco, louca você fala no Brasil. Mas na Índia, é uma palavra paga-lhe. Então, se ainda você não reservou sua vaga de hindi ao inglês, então vai aprender. Isso vai ajudar você para a comunicação com o indiano. Então, manda mensagem no Instagram, é muito barato o curso para vocês. Então, reserva sua vaga de hindi ao inglês. Então, vamos falar. Hindi com o indiano? Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo com nova informação. Se ainda não inscreveu, inscreveu o canal. Tá bom? Tchau. Beijo.